No vulcão, né? Ó, tem três estágios e um boss também. Bora ver. Não estranha o mundo inteiro em apenas duas dimensões? Caverna do mal. Curti, curti. Muito bom. Não ando abaixado. Tem um slime ali, pegando fogo. A letra. Filha da mãe. Ah, mano. Meu controle está virando sozinho. Ah, mano. Pegadinha de metroidvania também, Biel. Só não tem mapa. Olha, esse aqui já tem porta e tudo. Não tem como entrar ali. Ah, moleque. Uma coisa aqui, não. Mais um checkpoint. Pô, dá mó vontade de cair aqui pra ver se tem alguma coisa, mas... Demora a morrer esse bicho, hein? Boa. Boa. Bora morrer, né? Eu acho que... Ah, tem que instalar o que é Tite, eu sei lá. Instalar o que é Tite é parada de gelo, né? Isso aqui não é gelo. Não. Porra, o coração caiu, né? Olha só, esse bicho incendiado Ele deve dar mais dano agora, incendiado Demora, Bessa, pra morrer Caralho, aranha, pula, mano Parado, hein? Cara, eu não tô prestando atenção nos estalactites Acende aí Tá Cara, é um jogo muito bem feito Depois eu vou olhar qual é a produtora Quem é que fez esse jogo aqui? Que eu não me recordo de cabeça Faz muito bem feito o jogo Muito bem feito, cara Fio, cheguei aqui na grade Aí tem que usar a poção de invisibilidade Ele cantou ali Chegou a hora então De usar a minha poção Uma porta grande aqui Como é que eu subo lá? Não sabe Ah Esse slime demora muito pra morrer Amorcei Amorcei Beleza Beleza